Quando pensamos em grandes assassinos, é difícil não mencionar os tubarões. Um deles é o grande tubarão branco. Mas há outras grandes mandíbulas no mar. Diferente dos tubarões branco, ele vai comer qualquer coisa que cruzar o seu caminho. O tubarão tigre. Chegando a medir até 6 metros de comprimento, eles podem devorar quase tudo. Em seus estômagos, já foram encontrados botas, latas e até mesmo pneus. Essa lata de lixo dos oceanos, quando não está devorando lixo, estão em busca de carne. Muita carne! Sua dieta inclui diversos peixes, focas, tartarugas e até tubarões menores. Mas há um alimento que esses tubarões parecem realmente adorar. O albatroz. Não é à toa que eles são conhecidos como comedores de pássaros do mar. Os tubarões tigres atacam albatrozes pequenos que ainda não aprenderam a voar. Eles ficam flutuando por cima da água e viram presas fáceis para esses predadores. Todos os anos, esses tubarões transformam o local de reprodução dos albatrozes em uma verdadeira lanchonete à beira-mar. Aproveitam todos que podem comer antes que os pássaros aprendam a voar. O banquete pode durar dias, mas nunca é o suficiente para matar a fome desses tubarões que veem o mundo como um grande cardápio. Ataques em humanos podem ser fatais. Eles estão entre os tubarões que causam o maior número de acidentes relatados. Os tubarões tigres têm um instinto assassino com uma fome insaciável. E você, se entrar em seu caminho, pode virar um lanche de tubarão. Os tubos estão tratados por cenas de tubo para a fome insati-punha. Obrigado.